Acompanhe agora o resumo das principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão realizada no dia 20 de outubro, os parlamentares aprovaram dois projetos de lei. O primeiro dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santa Maria para o período de 2022 a 2025. Já o segundo institui o Programa de Recuperação Fiscal no Município de Santa Maria. Também no dia 20 de outubro, o presidente do Poder Legislativo participou da inauguração da Unidade de Santa Maria da Biotérmica Energia S.A., empresa instalada no Distrito de Santo Antão e que vai gerar energia elétrica aqui no município através dos resíduos sólidos do aterro sanitário da localidade, operado pela Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos. O prefeito em exercício do município, parlamentares, entre outras autoridades, prestigiaram a solenidade. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos promoveu no dia 19 seminário sobre os direitos das crianças e adolescentes. O evento aconteceu nos turnos da manhã e da tarde e contou com várias palestras sobre o tema. No dia 18, a Comissão de Orçamento e Finanças avançou nas tratativas do regramento das emendas impositivas dos vereadores ao orçamento do município. A cota de cada vereador deve ser em torno de R$ 500 mil. Porém, o valor exato somente será conhecido quando o Poder Executivo protocolar o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2023 no Legislativo. Ficou definido que cada gabinete parlamentar pode apresentar até 20 emendas impositivas. Além disso, o valor mínimo de cada emenda será de R$ 10 mil. Uma inovação deste ano será a possibilidade de consolidação e aglutinação de emendas impositivas dos vereadores, que possuam um objeto específico. A expectativa é de que o Projeto de Lei Orçamentária Anual seja votado até o dia 15 de dezembro. A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Santa Maria realizou a última reunião ordinária do mês de outubro, também no dia 18. Entre os assuntos, os vereadores aprovaram a proposta de redução da cota de correspondência. Atualmente, a cota anual de selos por gabinete é de 2 mil unidades. A proposta é reduzir esse número para 200 unidades ao ano. Além disso, a Mesa Diretora tratou do projeto de modificação de estrutura e serviços internos, mais especificamente das adaptações necessárias a Lei Federal 14.133, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas, diretas, autarquias e fundações da União, dos Estados, do Distrito e dos Municípios. No dia 17, no Plenário Coronel Valença, a Comissão Especial que analisa o projeto de lei que autoriza supermercados e similares a abrirem em feriados e domingos, realizou audiência pública para debater o tema com a sociedade. Representantes do setor empresarial da OAB Santa Maria, entre outros, participaram da audiência. Siga acompanhando as principais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria, através do nosso site, das nossas redes sociais e também do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. A Câmara de Vereadores de Santa Maria.